TPN Madrugada Apresentação Alves de Melo e Andréia Ferreira Não são apenas a cor dos olhos, a textura do cabelo ou o timbre de voz que os filhos erram dos pais mas a herança genética também ela é responsável pela transmissão de diversas doenças e sobre esse assunto vamos conversar com o Dr. Marcelo Bossua médico alergista, membro do Consórcio Internacional de Terapia Gênica Bom dia, Dr. Marcelo, tudo bem? Bom dia, mais uma vez, muito obrigado pelo convite é uma satisfação poder falar com vocês Satisfação nossa, Dr. Marcelo Dr. Marcelo, o que a pessoa faz hoje? Pode provocar alergias nos filhos amanhã? É verdade, não só alergias, mas diversas doenças nós sabemos que existe uma área da genética chamada epigenética que justamente influencia a expressão de determinados genes no nosso material genético então o ambiente que a gente vive, o estilo de vida que a gente tem a alimentação que a gente consome tudo isso pode influenciar o nosso gene na ativação ou desativação de determinados genes e essa ativação e desativação de determinados genes pode se manifestar no aparecimento de inúmeros doentes Nessa época do ano aumentam os casos de alergias respiratórias e um dos fatores é o ambiental um estudo que o senhor participou também no Canadá sobre as pesquisas, como é que ele foi feito? Então, nós temos justamente a influência das questões das alergias respiratórias principalmente a asma nós sabemos que existe uma preponderância de fatores ambientais que podem influenciar no material genético principalmente na produção de substâncias inflamatórias que podem causar a asma então existe a acetilação e a desacetilação de estonas que são estruturas do material genético quando nós temos a acetilação dessas estonas nós sabemos que facilita a produção a expressão de determinados genes e a produção de mediadores inflamatórios que provocam a asma então, pacientes que de certa forma vivem num ambiente que não é muito saudável nós sabemos que esses pacientes têm uma predisposição maior da ativação de determinados genes e esse gene induz a uma resposta inflamatória podendo levar a um quadro de asma e não só isso, né essa informação dessa ativação desse material genético pode ser passada por seus descendentes até segunda, terceira, quarta gerações então, essa que é a questão interessante dos estudos relacionados à epigenética não é só a influência que o ambiente faz em cima do seu material genético mas também a influência que esse ambiente ou esse estilo de vida ou essa alimentação que você vai ter vai fazer em cima do material genético dos seus descendentes é importante ressaltar o seguinte não há modificação do código genético mas sim a ativação ou desativação de determinadas estruturas do código genético que justamente fazem com que haja uma passagem hereditária para o seu descendente e essa passagem dessa informação pode induzir esse descendente a ter uma predisposição maior a alergia ou não essa ativação maior ela acontece na maioria das vezes pela mãe? exatamente na maioria das vezes pela mãe principalmente nas doenças respiratórias inclusive existem estudos que demonstram que mães que fumam os filhos têm muito mais chance de desenvolver doenças pulmonares principalmente a asma e a bronquite do que mães que não fumam e é interessante que o estilo de vida do pai influencia sim influencia no código genético do filho influencia na ativação de determinados genes do código genético do filho mas o estilo de vida da mãe é muito mais preponderante nessa ativação do que do pai por isso que é muito importante as mães que estão vindo agora que são gestantes que de certa forma mantenham ou murem o seu hábito de vida ou se tiver um hábito de vida saudável mantenha esse hábito de vida mas se não tiver um hábito de vida saudável que possa mudar esse hábito de vida porque você não vai estar fazendo somente bem a você mas você vai estar fazendo bem a seu filho bem ao seu neto o que pode ser feito agora para evitar alergias com base nesses estudos, hein doutor? então, o controle de ambiente ele é muito importante nós sabemos que o tratamento das alergias ele consiste num tripé terapêutico consiste no controle ambiental no controle alimentar e no uso das vacinas antialérgicas então quando nós temos um controle de ambiente muito bem feito sem tapete, cortina carpete, edredom bicho de peluça ou seja, todos aqueles objetos que são acumuladores de poeira e de alérgenos que são as principais as principais substâncias que causam o processo alérgico na vida do paciente você tendo um ambiente saudável de certa forma isso vai influenciar o seu código genético e vai justamente diminuir a chance de você desenvolver asma no futuro e passar a situação do seu descendente é também o controle alimentar se por acaso você tem alguma alergia alimentar ou uma tendência a alergia alimentar é bom você retirar aquele alimento a sua alimentação justamente para que haja uma dessensibilização e iniciar a medicação o mais rápido possível justamente para você medir não só a medicação mas também as vacinas antialérgicas justamente para você diminuir a quantidade de mediadores inflamatórios que possam influenciar também nessa questão do código genético nós sabemos que a produção exacerbada de mediadores inflamatórios pode atuar em determinadas porções do gene e fazer com que esse código genético ele tenha uma atividade maior ou menor para a produção de mediadores inflamatórios então quanto maior for a influência do ambiente quanto maior for a influência do seu comportamento do seu estilo de vida isso pode influenciar no seu material genético você pode produzir mais substâncias pró-inflamatórias que causariam a piora do quadro de asma e de alergia mas não somente em alergia a questão da epigenética está relacionada nós sabemos que também áreas ligadas à parte cardiológica a produção de algumas substâncias que aumentam a placa de ateroma no caso a homocisteína quando a gente tem a hiperhomocisteinemia que é um distúrbio onde você tem a produção de uma proteína chamada homocisteína e essa homocisteína ela está em grandes quantidades no seu organismo nós sabemos que existe uma possibilidade de você desenvolver mais placa de ateroma então justamente esse mecanismo está muito envolvido na questão da epigenética onde existe distância nutricional principalmente da vitamina chamada ácido fólico então quando a gente faz a suplementação de ácido fólico esse ácido fólico ele vai causar um processo chamado metilação vai inibir a produção dessa substância homocisteína e consequentemente o menor risco de doenças cardiovasculares outra situação bastante interessante também é a questão dos traumas emocionais existem alguns estudos que demonstram que pacientes que foram submetidos a traumas como o genocídio no holocausto com os judeus pacientes que sofreram abusos sexuais quando criança nós temos um receptor de um hormônio chamado glicocorticoide o cortisol nós temos um receptor neuronal baixo e nós sabemos que essa influência houve também uma influência epigenética ou seja uma influência do ambiente onde o paciente vivia na regulação na produção desses receptores então quanto mais estressante o ambiente houve uma diminuição justamente no número desses receptores e esses pacientes tinham uma tendência maior ao suicídio e à depressão então você vê a importância da área da epigenética justamente na manifestação do nosso fenótipo que são as características não só comportamentais mas também as características físicas que nós apresentamos durante a nossa vida doutor isso explicaria então esse aumento que a gente percebe do número de casos de alergias e também das fobias sociais como você citou aí dos traumas com certeza com certeza o holocausto na segunda guerra mundial realmente foi algo extremamente danoso para o povo judeu até hoje você tem vários estudos em Israel e na América do Norte que demonstram essa questão e também a questão de crianças que sofrem abusos sexuais também você tem um índice maior de suicídio entre crianças que sofrem adultos que foram crianças que sofreram abusos sexuais e de certa forma isso acaba refletindo muito negativamente na qualidade de vida do paciente e também na sua na sua conduta de vida em relação ao processo alérgico realmente houve um incremento muito grande porque houve ativação de determinados genes e também a supressão de genes que nos protegem porque não é só ativação mas a supressão também de genes que nos protege em pacientes que desenvolvem processos alérgicos então por isso que os quadros de alergia de asma principalmente de asma de bronquite doenças pulmonares obstrutivas crônicas tem aumentado bastante não só pela influência do ambiente direto ou seja pela influência que o ambiente pode causar justamente causando irritação causando bronquospasmo que é a dificuldade que o paciente tem de respirar e tudo isso mas também ativando determinadas regiões do gene do paciente e fazendo com que aquela região ela tenha uma ação muito importante no fenótipo do paciente na manifestação da doença como o cortisol é gerado no organismo o cortisol é gerado pelas glândulas adrenais então o cortisol é um hormônio que alivia o nosso estresse então quando a gente tem uma baixa de cortisol vários problemas podem causar se nós temos um estresse constante um estresse contínuo ou seja um estresse onde sempre há uma liberação de cortisol para contralançar o excesso de adrenalina que é liberada pelo estresse a adrenalina é um hormônio extremamente benéfico para o organismo porque em algumas situações e quando é liberada em pouca quantidade justamente porque a adrenalina ela nos ajuda a fugir das situações e enfrentar essas situações da melhor forma possível melhora a nossa capacidade caso pulmonar melhora a capacidade do raciocínio cerebral o fluxo sanguíneo no cérebro tudo isso então mas o que acontece quando a gente tem um excesso de liberação de adrenalina a gente acaba tendo contrabalançando essa liberação de adrenalina o cortisol só que em determinado período da nossa vida nós podemos justamente ter uma baixa muito grande desse cortisol devido a esse excesso de adrenalina que é eliminado e a suprarenal acaba não liberando cortisol suficiente para poder conter esse excesso de adrenalina então por isso que isso acaba causando uma down regulation nos receptores ou seja uma diminuição dos receptores de cortisol em determinadas regiões do organismo e principalmente aqueles pacientes que sofreram trauma sofreram fortes emoções sofreram situações de extremo estresse e desespero eles podem ter essa down regulation de receptores de cortisol em determinadas regiões do cérebro e isso pode causar diretamente um quadro depressivo e um quadro de ansiedade que pode passar inclusive para os seus descendentes também doutor como é que esse novo campo da genética pode ser usado nos próximos anos para evitar o surgimento ou o aumento dessas doenças citadas pelo senhor que tem a ver com o ambiente é verdade inclusive já existem institutos de pesquisa que fazem trabalhos para o desenvolvimento de drogas que hajam nesse material epigenético justamente modulando esse material epigenético e evitando com que haja o aparecimento e a manifestação de determinadas doenças então principalmente na área do câncer hoje você já tem algumas drogas experimentais que já fazem esse trabalho modulando esse material epigenético e drogas que já são usadas já há muito tempo no caso é o ácido fólico que é uma vitamina do complexo B você pode justamente diminuir a concentração de homocisteína e consequentemente diminuir o risco de doenças cardiovasculares a homocisteína é um dos marcadores para o risco de doenças cardiovasculares não é o único isso é importante que o ouvinte tenha noção disso existem vários tipos de riscos para doenças cardiovasculares homocisteína é um deles e o uso do ácido fólico pode diminuir a concentração de homocisteína também o uso de ácido fólico por gestantes causa a metilação do material genético ou seja a inibição da expressão de determinados genes que estão relacionados a deficiências do subneural ou seja pacientes que nascem com anencefalia ou espinha bífida então por isso que hoje a gente já tem uma noção de por que determinadas substâncias funcionam adequadamente no nosso organismo em determinadas situações e também temos vários estudos demonstrando uma janela aberta para o futuro para que muitas doenças como o câncer possam ser moduladas geneticamente e consequentemente esses genes que são responsáveis pelo aparecimento do câncer eles sejam inibidos eles sejam sufocados para que esse câncer não apareça e consequentemente não se perifere mesmo apesar de grandes avanços que nós temos hoje na pesquisa também temos efeitos colaterais nos medicamentos não é doutor? é verdade é verdade os medicamentos eles vêm na verdade você sabe que a medicação ela é muito importante ela salva vidas mas a gente tem que saber balançar o uso responsável da medicação então eu acredito que a questão da manipulação ou a questão não da manipulação mas a questão da interação da medicação com material epigenético vai ser bem interessante porque você vai agir justamente na origem do problema você não vai tentar tratar o mal pelos seus galhos e sim vai tentar tratar o mal cortando essa raiz eu acho que vai ser um campo bastante promissor nessa área que pode trazer muito benefício para a população para a humanidade no tratamento especificamente do câncer como é que tem sido está no campo dos estudos ainda ou não as drogas já estão tem muitas drogas que estão no campo dos estudos principalmente drogas que vão justamente agir na metilação do material genético o que é metilação quando você faz a metilação você suprime aquele gene que causa o câncer então consequentemente essa supressão desse gene vai fazer com que não haja a neoplasia o aumento da proliferação celular o aumento da multiplicação celular e esse aumento da multiplicação celular pode levar a uma neoplasia ou seja a formação de uma nova célula e essa célula consequentemente pode ser uma célula cancerígena então esses medicamentos justamente eles estão sendo usados suprimindo a expressão desses genes e consequentemente diminuindo o risco do paciente vir a desenvolver um câncer se ele tem algum gene que de certa forma está relacionado a alguma neoplasia a algum câncer as pesquisas são importantes não há dúvida mas os custos ainda são muito altos sim com certeza os custos são altos você para fazer pesquisa com humanos extremamente alto nós tivemos a oportunidade de conversar sobre a inauguração do consórcio internacional de terapia genética com vocês da Rádio CBN inclusive a Alves de Mello há dois anos e de certa forma a criação do consórcio justamente ela foi feita para isso porque as pesquisas na área de genética demandam um custo operacional para que seja feita muito alto então quando você reúne cientistas do mundo todo e de certa forma você acaba sensibilizando a sociedade no geral os políticos os empresários justamente para investirem mais nas pesquisas na área de genética isso realmente pode mudar o mundo porque você não só pode mexer no material epigenético mas também como você pode mudar a estrutura do gênio através da terapia genética hoje nós temos vários exemplos de pacientes curados como de hemofilia de cegueira hereditária só que são amostragens populacionais muito pequenas que não não nos dão subsídio para que nós usemos esses resultados e seja aprovado por órgãos regulamentadores de saúde e consequentemente aprovação de novos medicamentos por isso que há necessidade da sensibilização da sociedade em geral dos governos da sociedade civil para que haja um investimento maior nessa área de genética principalmente na área de terapia genética e na área da epigenética também porque nós sabemos que na área da epigenética nós podemos silenciar genes que causam doenças extremamente sérias e na área da terapia genética as doenças que já estão instaladas nós podemos fazer a modificação desse código genético consequentemente fazer a leitura correta desse gene e consequentemente o paciente ficar curado dessa doença por isso que é extremamente importante a sensibilização dos governos mundiais e também a sensibilização da sociedade civil nesse sentido a terapia epigenética pode evitar que alguns tipos de câncer se desenvolvam? certamente certamente porque a terapia epigenética ela vai desenvolver justamente ela vai metilar o gene determinados genes que são causadores pela hiperproliferação celular e consequentemente o aparecimento de uma neoplasia uma nova forma de célula ou seja a neoplasia nada mais é do que uma célula diferente e essa célula diferente que é diferente do organismo que começa o processo do câncer o processo da formação do câncer dentro do organismo principalmente nas doenças linfoproliferativas ou seja as doenças de fundo hematológico as doenças que afetam a medula óssea e que tem um fundo mais sanguíneo então quando nós fazemos o tratamento epigenético justamente para silenciar esses genes e consequentemente fazer com que essas doenças não apareçam agora doutor seria possível fazer uma expectativa uma previsão mais ou menos de resultados realmente é difícil como eu havia falado Alves a questão é a seguinte a questão são os recursos que estão disponíveis para a área da genética a área do câncer você ainda tem recursos mais um pouco melhores mas infelizmente a área da terapia genética ela tem recursos muito pequenos muito escassos então há necessidade realmente de nós nos unirmos para que nós consigamos resultados bastante interessantes e rápidos porque o paciente que sofre de doença rara nós sabemos que 8% da população mundial sofre de algum tipo de doença rara então essas doenças são as chamadas doenças órfãs são doenças que não tem tratamento nenhum tipo de tratamento eficaz é tratamento somente paliativos então esses pacientes tem pressa então nós temos que fazer um esforço para que esses pacientes tenham acesso a um tratamento comercial o mais rápido possível justamente na área da modificação genética na área da terapia genética onde a gente possa mudar esse material genético e justamente corrigir o defeito desse paciente fazer com que ele tenha uma vida normal como eu havia falado existem alguns estudos que já estão demonstrando uma resposta bastante interessante principalmente na área da oftalmologia pacientes com segreda editária pacientes na área da hematologia pacientes com hemofilia e também hoje tem um tipo de tratamento que foi o primeiro tratamento comercialmente disponível chamado Glaibera que é justamente para o uso da deficiência da lipoproteína lipase ou seja pacientes que tem pancreatite crônica de repetição que sofrem muito com esse problema então na comunidade europeia já foi autorizado o uso dessa terapia para esse tipo de doença então você vê que é uma realidade algo que pode acontecer o que falta são justamente recursos para que uma amostragem populacional maior seja usada e consequentemente ter uma comprovação científica num espectro maior num amplo espectro para que justifique a autorização pelos órgãos reclamentadores de saúde do mundo todo justamente para que haja autorização dessas terapias para inúmeros tipos de doenças e síndromes doutor Marcelo no caso de gêmeos idênticos eles desenvolvem as mesmas doenças hereditárias ou não? não necessariamente é bem interessante essa sua pergunta inclusive eu tenho alguns pacientes que são gêmeos e sofrem de alergia então é interessante são gêmeos exatamente idênticos material genético igual e o fenótipo desses pacientes são diferentes ou seja tem pacientes que desenvolvem muito mais processo alérgico muito mais asma muito mais falta de ar e outros pacientes que o mesmo irmão que de certa forma tem a genética igual e que não desenvolve a mesma intensidade de doença que o outro irmão que é geneticamente semelhante então é bem interessante aí você vê a influência do ambiente a influência talvez do cuidado de casa a gente não sabe realmente como se passa a vida dentro de uma família então você não sabe se aquela criança às vezes dorme num espaço um pouco mais com uma concentração maior de alérgenos se aquela outra criança já não dorme nesse espaço com uma concentração menor de alérgenos a gente não sabe se a alimentação é a mesma apesar de viverem no mesmo ambiente então você vê que existe uma influência na epigenética na manifestação do fenótipo dessas crianças e isso acaba se tornando mais evidente quando elas saem do ambiente onde elas vivem e vão viver em ambientes diferentes às vezes em cidades diferentes e países diferentes realmente mudam até a estrutura corporal a fisionomia muda tudo justamente pela influência do ambiente você vê a importância que o ambiente ele faz sobre a nossa vida como o ambiente é importante como o estilo de vida é importante como o estilo alimentar é importante justamente na manutenção e na questão de moldar a nossa personalidade e não só a nossa personalidade também como a nossa estrutura física Dr. Marcelo muito obrigada pelos esclarecimentos pela participação conosco aqui no CB na madrugada um bom dia eu que agradeço muito obrigado bom dia doutor bom dia obrigado obrigado nós voltamos com o médico alergista Marcelo Bossuar que é membro do consórcio internacional de terapia gênica e pesquisador assistente da Universidade do Canadá e a o o o Tchau, tchau.